Hoje eu tô aqui nesse cenário super criativo e despojado pra te falar sobre a jornada da comunicação da Unify. Se você acompanha as nossas redes sociais, provavelmente você assistiu a primeira reportagem que a gente fez. Mas bom, agora nós vamos com a segunda parte dessa reportagem, mostrando quais foram os outros palestrantes, mostrando um pouquinho do que eles fizeram, em especial contando a história do Rafael, que é formado em publicidade e propaganda e em jornalismo, sim as duas. E durante a faculdade ele participou de um quadro aqui, um programa de TV chamado Show no Tibúcio, que a gente fez questão de colocar uma palinha pra você. Ah, e durante a palestra aqui na jornada ele falou sobre endomarketing, coisas diferentes, né? Mas foi bem legal e você vai ver a partir de agora. Quando a gente entra na faculdade ali com 18, 19 anos, a gente é muito imaturo. E é legal de perceber quanto que a gente cresce depois que a gente se forma, que a gente tá no mercado, que a gente começa a trabalhar, ganha experiência, ganha corpo, né? Em conhecimento. E olhar o nosso passado como aluno é uma alegria. Tá começando agora? No jornal, 30 segundos. Economia. E a bolsa caiu. E acabou. Porque assim, a gente vê o quanto que a gente cresceu, evoluiu, pra estar aqui hoje voltando como um palestrante e poder falar um pouco da nossa experiência de hoje. A gente fica muito contente quando a gente consegue montar uma programação chamando egressos pra participar, né? Então, é sempre muito feliz e eu espero convidar muitos alunos que estão aqui hoje assistindo a essa jornada a participarem como palestrantes, como profissionais, nas próximas.